Música Dentre as novidades do Leilodon deste ano, haverá um bazar beneficente, que está sendo organizado pela empresária Jacques Dierings, que está aqui ao meu lado, da loja Maísa e também junto com a loja Arezzo. Como é que vai ser esse bazar, Jacques? Bom, então, a gente, tendo uma conversa muito natural, eu decidi que eu gostaria de fazer muito um bazar beneficente, e nós decidimos fazer esse bazar na sede, esse bazar vai ser revertido para o Leilodon, que vai encaminhar para algumas entidades, o Hospital do Câncer, algumas entidades que eles mesmos vão destinar, e nós vamos fazer o bazar nos dias 6 e 7 de abril, vai ser na sede. A gente também vai contar com a ajuda das pessoas, de todas as mulheres, homens também, para o desapego, nós vamos ter uma caixa de arrecadação, tanto na loja, na loja Maísa, como na Arezzo. Nós vamos ter essa caixa para arrecadação de desapego das pessoas, quem quiser doar, se desapegar de roupa, acessórios, sapato, qualquer coisa é bem-vinda, em bom estado, porque a gente vai vender isso para as pessoas que têm um desejo, um certo desejo de comprar alguns itens que vão estar lá, para reverter isso em doação. Então, isso vai ser totalmente revertido em doação. Nós pretendemos, assim, colocar um preço justo, tanto que as pessoas possam pagar e possa ser revertido em doação. Então, para a gente esclarecer bem, a sua loja está doando uma quantidade de peças de roupas, acessórios, bolsas, tudo. A loja da Raquel, a Arezzo, também está doando uma quantidade e as pessoas podem doar roupas que elas têm. Aí, leva lá na loja Maísa, leva na Arezzo também ou não? Só na loja? Na loja e na Arezzo. Sim. Isso. E aí, nos dois dias do bazar, as pessoas vão comprar tanto o que vocês estão doando, quanto o que foi dado e a renda toda vai para o Leilodon. Isso, a renda toda vai para o Leilodon e o Leilodon vai destinar essa renda ou para o Hospital do Câncer, para outras entidades que eles ainda vão definir. Bacana a ideia. É, muito bacana. A gente sempre tenta ajudar, né? E eu vou doar, a loja vai doar em torno de 500 peças. 500? A renda vai ser destinada, né? Então, assim, a Arezzo também vai doar em torno de 200 pares. Então, nós vamos fazer uma parceria muito bacana para movimentar mesmo, para motivar a mulherada a ajudar. Exato. Sem contar que a pessoa já pode comprar a roupa, o sapato, a poça, o acessório, tudo e até usar no dia, né? Exatamente. E são tudo coisas boas, né? Coisas de qualidade, de grife, né? Vamos ter coisas muito legais, muito bacanas. E no decorrer desses dias aí, até acontecer o nosso bazar, a gente vai estar mostrando alguns produtos. Então, na nossa rede social, tanto da Maísa como da Arezzo, a gente vai estar mostrando muitas coisas que vão estar presentes no bazar para realmente causar esse desejo na mulherada de comprar e de ajudar para nós podermos fazer uma coisa tanto de desejo como de ajuda, né? Então, é uma coisa que nós estamos muito felizes de estar podendo participar e eu acho que vai ser super bacana. Eu acho que vai ter muito resultado. Jaque, meus parabéns pela iniciativa. Acho super bacana. Além de vocês estarem inovando no Leilodon, que faz 15 anos, tudo, né? É uma forma também de ampliar o que se arrecada, né? Então, acho que isso é super legal. Parabéns pela iniciativa. Os negócios vão tudo bem? Os negócios vão tudo bem? Tudo ótimo? Graças a Deus. Cada dia melhor. A gente procura inovar sempre. E é isso aí. Valeu. Obrigada. Prazer em te ver aqui. Valeu. Joia. Obrigado, Jaque. Valeu. Obrigado. Obrigada. Obrigada.